Vamos analisar a oratória do Flávio Augusto da Silva, do Geração de Valor. Vem comigo! Como é que tá seu negócio na pandemia? Ele quebrou. Não se sinta fracassado. Nenhum negócio tá preparado pra ficar fechado, pra enfrentar o tipo de desafio que tá acontecendo. Fica de cabeça erguida. Vai lá negociar suas dívidas, vai lá negociar com seus credores de cabeça erguida. Não se sinta fracassado. Você conseguiu sobreviver na pandemia? Parabéns! Sobreviver é a vitória, a nova vitória nessa fase. Agora, você conseguiu inovar? Você cresceu? Você avançou? Você tá faturando mais, inclusive, na pandemia? Olha, parabéns! Você é uma exceção. Parabéns duplamente, porque você é uma exceção. Fique de pé, fique bem, vai passar. Já, já a vida volta e a gente vai pra cima, vai pras cabeças. Força! Tá aí a análise pra você. Agora, tem algum ponto que o Flávio pode melhorar? Pode. Quando o Flávio vai pensar, fazer uma pausa, ele faz um som com a boca. E a gente pode melhorar isso. Como? Primeiro, hidratando-se. Segundo, trabalhando a deglutição da saliva sem emitir som. Agora, falar que isso prejudicou a apresentação dele? Definitivamente não. Ele arrasou e o seu recado foi dado. E eu quero saber se essa análise, se esse conteúdo agregou valor pra você, se trouxe algum insight, algum aprendizado, comenta aqui. E quem é que você gostaria que eu analisasse? Comenta aqui também.